E o caso daquele cachorro que teria sido vítima de maus tratos sexuais em Salmourão ganhou repercussão e segue sendo apurado pela polícia civil daquela cidade. O cão foi resgatado, está agora em Guararapes, onde se recupera, mas segundo as últimas informações o cachorro inspira cuidados. Os maus tratos são comuns, porém, de uma contravenção penal, hoje eles são considerados crimes com até 5 anos de cadeia. A médica veterinária Anne Panvecchio explica como está caracterizado hoje na lei os maus tratos e como você pode denunciar. Infelizmente, maus tratos aos animais sempre existiram, porém, com o grande alcance das mídias sociais, diversos casos recentes ganharam repercussão. Normalmente, quando ficamos sabendo de casos de maus tratos aos animais, eles envolvem agressões e condições insalubres. Mas saiba que o termo maus tratos é muito mais abrangente. Em geral, são considerados maus tratos aos animais domésticos situações em que o pet é mantido em lugares anti-higiênicos ou em locais que impeçam a sua respiração, movimento e descanso. Também, deixar o cão ou gato exposto ao sol por longos períodos de tempo ou, ao contrário, sem qualquer tipo de iluminação. Também, obrigar o pet a trabalhos excessivos e exaustivos, inclusive em competições que possam causar pânico, estresse ou esforço acentuado. Também, golpear, mutilar ou ferir voluntariamente qualquer órgão do animal. Também, não providenciar assistência veterinária em casos de acidentes ou de doença. Não garantir que o alimento e a água do seu pet esteja disponível para ele. Caso de atropelamento ou abandono em via pública, anote a placa e, se possível, tire fotos ou grave um vídeo comprovando a situação. Assim, com as evidências em mãos, a denúncia pode ser feita por meio de diversos órgãos. A delegacia da sua cidade, Ministério Público, Secretarias de Meio Ambiente e o Conselho Regional de Medicina Veterinária em casos onde os maus tratos são realizados por profissionais da área.